As próximas três canções que vem fazem parte do círculo, dessa vez nós vamos plantar uma população de uma população que se chama Álvaro, porém não é a população de um mundo, mas são duas canções em homenagem a Yemora de Álvaro. São compostas de três canções que se chamam Estrela do Lar e Yemora de Álvaro, que também foi escrita em um lugar e em algum dilema. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL